Me Deixas Malhada Primeira lei, o player é uma coisa fofa, multiplicado por Don Juan mais um casa nova, mamalova, coisa velha não há prova, tem que ser nova, senão ele te dá gameova. Segunda lei, ele veste sempre bem, biquem no I-Boss, Pesace ou Calvin Klein, tem tudo aquilo que você não tem, veste bem, mas ninguém tem o brilho que um player tem. O robô se tome e o figado tem, derro o lector de Gabana tem, beleza e money também não dê pra ninguém aqui ou além. Na vida se parece normal, mas quando dás um passo em falso, cuidado pode ser fatal. Player nunca se apaixona, cada bandeira que é dada no campo, player beijadona, um general. Player, me deixas molhada, me desesperada, vou cercada, vem cá, pipi, te ama. Nada, faz nada na cama, me leva pra cama, o desejo chama, vem cá, me ama. Quarta lei, um player é sempre um bom soldado, só tá com uma dama na maior das camas com um plano bem pensado. E a tem cheirado, e sempre fazendo bom resultado, o player domina a garina platonicamente como um gado. Seja angolano ou americana, mas passa na mulumba, errosa tudo que tem saia, se play até uma cumba, é parta lojça com qualquer moça. E ainda diz, venha vem, venha cá, venha me coça, o que é que pensa com a lei? Fique calada, mantenha calma, não fiques tão atrapalhada, mas lembre, pouco a pouco, não te apreces, devagar se vai ou longe. A sexta lei é um combate, que não permite um empate, e como um bom comandante, teu lema é isso empavado. Por mais difícil que seja, hoje, se eu te der um remate, faz a banha, acha que mate. Venha, desmulhada, desesperada, vou cercada, vem cá, pipi, te ama. Nada, faz nada, me calma, me leva pra cama, puta que seja o que chama, vem cá meia. Lá vem a sétima, a pleia é igual a pleia, por mais que tente, é sempre difícil controlar um pleia. Cara de pleia, nunca acorda com ramela, por mais que durma, casado de pedra, de toque, te revela. Rosas à tarde, gritos à noite, sempre romântico, amar e sacialas, e nunca deixá-las de pânico. Guau, guau, e na oitava, o pleia quando está na área, pinta a defesa, facilmente remata e nunca falha. Pleia, me deixas malhada, desesperada, vou cercada, vem cá, pipi, te ama. Nada, faz nada, me calma, me leva pra cama, puta que seja o que chama, vem cá meia. Nona lei, não é fácil ser pleia, porque quem tenta imitar o flow é pleia, reira. Porque ser pleia, é uma coisa muito séria, há dois tipos de pleia, o segundo é pleia, reira. O pleia, reira, significa invejoso, boicoto, flow, boicoto, show, sente dobro, osso. Por hoje tudo, tchau pleia, reira, tenho que bazar a uma dama, a minha espera. E na décima lei, agir com calma, fala baby, já tá calma, já puto como vez, o dever me chamar. Tenho uma dama pronta a dar o corpo, velha alma. O pleia, me deixas malhada, desesperada, não para, vou cercada, vem cá, pipi, te ama. Nada, faz nada na cama, leva pra cama, o desejo me chama, vem cá meia. O pleia, me deixas malhada, desesperada, não para, vou cercada, vem cá, pipi, te ama. Nada, faz nada na cama, leva pra cama, o desejo me chama, vem cá meia. Nada, faz nada na cama, abre pra cama, vem cá, pipi, te ama. Ah, ah, ah